Meritíssimos e meritíssimas, tá começando Hoje eu tô alvoado a dois explicando Dark A gente só faz isso agora, Natália? Só E é aquele meme, né? A pessoa fala, ah, gente, Dark Dark E a pessoa fala, viagem no tempo O Filipe fala o quê? Predestinado Aê, gente, eu prometi, eu prometi Natália prometeu e tamo aqui Prometeu pra quem? Pra nós mesmos, né? Uma pessoa falou, ah, vocês podem Falar assim de predestinado Uma pessoa, fui eu numa conta fake Agora falando sério A gente recebeu alguns comentários Falando que não gostaram da segunda temporada Porque acharam que a temporada Copiou predestinado E eu confesso que foi um comentário Que eu fiz enquanto assistia Mas que, na verdade, assim Eu não enxerguei isso como uma coisa negativa, não Porque, na verdade, o próprio predestinado Bebe de outras fontes que existem Eu tento até falar disso nesse vídeo de hoje E essa noção De paradoxos temporais É uma noção que eu amo tanto Que, ah, ficção, copiem Façam mais Façam muito É muito bom bugar a cabeça com isso Não, e eu acho que, assim A partir do momento que começa A se escrever livros Exato É aquela coisa do ocultismo, né? Tudo veio do Egito Então eu acho que a viagem no tempo O entretenimento veio lá do Egito Veio lá do Egito E desde lá é cópia em cima de cópia, gente E assim, bom E não é cópia, né? Eu prefiro achar como inspiração mesmo Claro, claro Da mesma forma que daqui pode sim E deve sim ter se inspirado em predestinado É importante dar que predestinado se inspirou Tanto em crenças que existem na filosofia hermética Quanto em pesquisas científicas E em todo o estudo que existe Sobre paradoxos temporais Então, assim É tudo se inspirando em outra coisa Mas, pra você que já assistiu o predestinado Ou pra você que não assistiu o predestinado A gente vai falar do filme Relacionando ele com o Dark aqui hoje Pra você que não assistiu Gente, não pegue spoiler desse filme Então, assim Assiste esse vídeo aqui até metade Quando a gente for começar a dar os spoilers de predestinado Foge Vai assistir o filme Vai assistir o filme Aí você volta Mas assiste esse filme Por favor Eu preciso que vocês assistam esse filme E se você gostou de Dark Você tem que assistir o predestinado Você vai amar E porque você vai gostar E porque talvez você comece a entender melhor Os paradoxos que existem em Dark, né? E pra gente falar de paradoxo temporal A gente tem que falar da noção de tempo Exatamente O mais importante, talvez Pra gente começar a discussão daqui de hoje É entender uma coisa que sim, gente É muito complicado Mas que a noção de tempo E a noção do que é o tempo É uma coisa criada pela cabeça dos humanos É uma convenção social É uma convenção humana Essa noção de que existe passado, presente e futuro De que existe essa linearidade E exatamente por ser uma convenção humana Que as pessoas não conseguem entender muito bem Como funcionam os paradoxos temporais E é desses paradoxos temporais Dá vontade de falar sobre eles Que o filme predestinado surgiu lá na Austrália, né? Foi uma produtora australiana Que lançou ele lá em 2014 E o predestinado Ele é um filme já difícil até De se fazer uma resenha De se fazer uma pequena sinopse Então a gente vai tentar focar Nesses aspectos mais externos Pra não dar nenhum spoiler Porque qualquer spoiler Poderia estragar a sua experiência Então o filme acompanha um agente temporal Que trabalha pra uma agência governamental Que tenta prevenir os crimes Antes que eles ocorram Ou seja, é viajando no tempo Que eles vão lá e matam Capturam um criminoso Antes que ele cometa grandes crimes O filme começa então Quando um desses agentes temporais Tá tentando impedir ali um terrorista Que explodiu uma bomba em Nova York Em 1975 Esse terrorista é chamado de Detonador Sussurrante Ele volta lá pra esse ano E tenta impedir a explosão da bomba Mas não dá muito certo Inclusive ele sofre um acidente Fica com o rosto completamente desfigurado Volta pro tempo dele E aí ele tem que passar por todo um processo De cirurgia Pra ganhar um novo rosto E aí a gente vai começar a acompanhar ele Se adaptando com esse novo rosto E com a nova vida que ele vai ter E pra você não se perder Esse personagem a princípio Ele não tem nome Então a gente vai se referir a ele Como Ethan Hawke Que é o ator que faz ele Que inclusive Tá muito bom no papel Aqui é o dia em que o Ethan Hawke Ganha esse rosto novo E começa a vida dele Continuando a ser esse agente E o Ethan Obcecado em descobrir Quem é esse terrorista Volta lá pros anos 70 E vai trabalhar como bartender Certa noite Chega o John Que é conhecido como Na coluna que ele escreve Daquela coluna de revista Aquelas colunas bem chatas Como a mãe solteira Que ele escreve por essa revista feminina E aí em troca de uma garrafa De um copo de uísque O John diz pro Ethan Pro bartender Que vai contar a melhor história Que ele já ouviu Que é a própria história dele Que começa quando ele foi largado Na porta de um orfanato Em 1945 Sim né Na verdade quando ele foi Largada Porque aí ele começa contando Que ele nasceu como ela O John quando nasceu Era a Jane Uma garotinha Que foi abandonada Na porta de um orfanato Nunca conheceu a família E a Jane Durante toda a sua infância Sempre teve um conjunto De qualidades Que se colocou em destaque Em relação a outras meninas Ela tinha uma inteligência Superior a todos os meninos E meninas da idade dela Força também Destreza Quando ela chamou então A atenção do Sr. Robertson Que trabalhava Pra uma agência Governamental interessante E teve muito interesse Em colocar ela Em alguns projetos Da agência ali De acordo com ele O que ele queria Era formar um grupo De mulheres Que estivessem ali Preparadas Pra realizar missões De resgate E salvamento No espaço Porém a Jane Se apaixona Por um homem misterioso E ele é engravida E depois some Desaparece Deixando ela sozinha E aí A corporação Do Sr. Robertson Não se interessa Por mulheres grávidas Então ela já é descartada E aí ela fica Sem emprego Grávida Bom Vamos parar por aqui Porque aqui já Teve um cheirinho De spoiler A gente não pode Entregar mais nada Mas calma aí Você que não viu o filme Que você ainda pode Ficar aqui por um instante Bom Então agora A gente vai falar Quatro pontos Que são abordados Na série Dark E em Predestinado E você entendendo eles Vai te facilitar A entender Dark Então vamos lá Para o primeiro A totalidade do passado Presente E futuro Bom Entender essa totalidade É novamente voltar Para aquela questão Do tempo Ser uma convenção social Em Dark Isso já é muito falado A noção Do que a triqueta Representa De que Presente Passado E futuro Não são uma linha Que vai seguindo em frente Na verdade São três momentos Que estão acontecendo Ao mesmo tempo Então essas duas obras Mostram essa condição Onde passado Presente Futuro Coexistem No aqui e agora Sim E é difícil a gente Ter essa noção De que quando você Assiste Dark E ali Ao mesmo tempo Em que você está vendo O Miquel do passado E o Miquel do presente Numa edição Que você consegue ver Um depois ver o outro Isso também poderia Estar acontecendo Nesse momento Sabe De que o seu Eu Natália Sua eu adolescente De 13 anos Está vivendo Ao mesmo tempo Que você está vivendo Agora E que ela está fazendo Alguma coisa Agora Que gera O que você é hoje Que isso não veio Há muito tempo Que isso é agora Sim gente É uma loucura Mas na verdade Só é uma loucura Porque a convenção Social Do que é o tempo Foi colocada Na sua cabeça Desde que você Era uma criança De que é uma coisa Linear O segundo ponto É a tentativa De uma organização Controlar o tempo Barra Deus Tanto as Seek Moons Como a chamada Pelo fandom De predestinado Elite Querem ter o controle Do tempo Controle das viagens No tempo A questão é que Lá em Predestinado A organização Ali já possui Certo controle Sobre o tempo Porque eles já Conseguem fazer algo Que a Seek Moons Ainda não conseguiu Eles já conseguem Voltar no tempo Para poder evitar Crimes que aconteceram No passado De acontecer Então eles já Conseguem romper Alguns ciclos Eles já conseguem Quidar alguns Paradoxos menores Esse personagem Do Sr. Robertson Ele é o responsável Por introduzir Esse aspecto Meio ocultista No filme Que ele mostra O símbolo Do Ouro Boros Que é aquele Círculo da cobra Mordendo o próprio rabo E ele também Sempre pergunta Quem nasceu primeiro O ovo ou a galinha Que são paradoxos Que a gente Brinca no nosso Dia a dia Quem nasceu primeiro O Noah Mas existe Um paradoxo Que é muito grande Que eles não conseguem Quebrar Que é o que eles Chamam do paradoxo Da predestinação Que está todo Centrado ali Na história Do personagem Do Ethan Hawke Do qual nós não Vamos poder falar Antes que vocês Que não viram o filme Saiam daqui Porque É um grande spoiler Então você que não Assistiu o filme Vai assistir agora E a gente vai falar Dos últimos dois pontos Aqui da lista E o segundo ponto É justamente O paradoxo De Bootstrap Que é o paradoxo Da predestinação Sim Na verdade Ah você não Tá bonitinho Obrigada Na verdade Eles são de fato Quase a mesma coisa Mas seria tipo assim Existe o paradoxo De Bootstrap Quem leva ele Muito a sério E quer uma justificativa Chama ele De paradoxo Da predestinação Já vamos explicar Aqui hoje Pra quem não lembra O paradoxo De Bootstrap É explicado Na segunda temporada De Dark É através dele Que o livro Do Townhouse Surgiu na história O livro Do Townhouse Gente Nunca foi escrito Por ninguém Ele simplesmente Existe Não tem um ponto Ali onde ele Começa a existir O paradoxo De Bootstrap É explicado Na ciência Sobre algo Que poderia vir a acontecer Se as viagens No tempo Se a ciência Alcançasse um ponto Onde viagens No tempo Fossem reais O paradoxo Fala exatamente isso De que Viajantes do futuro Para o passado Poderiam ali Gerar ações Que essas ações Resultariam em coisas Que existiriam no presente E chegariam até eles No futuro Ou seja Formariam Loops temporais Nós recebemos Alguns comentários Lá no nosso vídeo Falando da Charlotte Da Elizabeth De pessoas perguntando assim Tá Mas a história Da Charlotte Da Elizabeth Não faz sentido Porque O livro Poderia ter aparecido ali Alguém escreveu ele E levou ele Do passado A Charlotte A Elizabeth Não Porque não tem como Ela ser gerada do nada Gente O livro Nunca foi escrito Entendeu Ninguém escreveu o livro Então o livro Também nunca foi criado Assim como a Charlotte E a Elizabeth Nunca foram geradas Uma primeira vez Então sim É muita loucura Mas é porque A gente nessa convenção Social do tempo Não consegue Compreender um paradoxo Lá naquele vídeo Eu já repito 50 vezes que Sim Racionalmente Não faz sentido É por isso que é chamado Paradoxo Isso Esse paradoxo De bootstrap É mostrado já Em outras obras Inclusive Em obras mais antigas Que predestinado Como em algum lugar Do passado De 1980 Onde uma mulher idosa Dá um relógio Para uma criança E depois Essa criança cresce Vira a mulher idosa Que dá para ela mesma O relógio Quando ela era criança Então gente Gente que falou Que dá Que copiou predestinado Pode ser se inspirado Mas aqui ó Já estavam se inspirando Lá no filme de 1980 Não é novidade não gente Os egípcios Deviam ter ali O papiro Com um conto sobre isso Eu tenho certeza Eu tenho certeza também Bom mas então O que de fato Diferencia o paradoxo De bootstrap Para o paradoxo Da predestinação E algumas pessoas Ficam perguntando Então aonde que o livro Surgiu primeiro Quem nasceu primeiro A Charlotte ou Elizabeth A questão é que Ninguém veio primeiro É como se fosse um círculo O círculo não tem começo Nem fim Ele só existe Por isso que é A coisa da predestinação Aquela coisa só existe Porque ela foi Predestinada a existir E por quem ela teria Sendo predestinada Algumas pessoas acreditam Que existe uma força maior Que seria Deus Que predestina esses acontecimentos E outros chamam de tempo Então assim Isso ainda não foi Tão esclarecido em Dark Mas já é muito esclarecido No predestinado Que tem esse nome Por algum motivo E agora vamos para O último ponto de semelhança Entre essas duas obras Então já curte esse vídeo Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Que também gostam De viagem no tempo Bom Se você ainda está aqui Até agora É porque você viu o filme Então você já sabe O que acontece ali Em algum momento O personagem John Vai para o passado Junto com o Ethan Hawke Porque ele quer matar O cara que indevidou ela Quando era mulher E abandonou ela Quando ele chega lá Ele se apaixona Por ela mesma Mais jovem E descobre que esse cara Era ele Então ele transa Com ele mesmo Que era ela E isso gera um bebê E o personagem do Ethan Hawke Pega esse bebê E leva o bebê Para o passado O personagem do John Então se torna Um viajante do tempo Faz parte da agência E vai tentar impedir A explosão lá Do terrorista Onde acontece um acidente Que queima Todo o rosto dele E aí ele tem que ganhar Um novo rosto E ele se torna quem? O Ethan Hawke Quando ele se torna O Ethan Hawke Ele descobre então Que ele teria que Ir lá nela mesma Grávida Pegar o bebê E levar o bebê Para o passado Porque esse bebê Ia ficar no orfanato Onde ele iria crescer E se tornar A Jane Para virar o John Para virar o Ethan Hawke E mais para frente Ele ainda vai atrás Daquele terrorista Mas ele descobre Que ele É o terrorista E ele acaba Matando o terrorista E se matando Ou seja Ele mesmo Se dá a luz E ele mesmo Se dá a morte E aí em tudo isso O quarto ponto É que existe Uma grande filosofia Ali no filme Que tenta responder Tá Existe o paradoxo Qual seria então A solução Para o paradoxo Como a Nath falou O Robertson Faz uma pergunta ali Durante o filme todo Que é Quem veio primeiro O ovo ou a galinha E o filme dá uma resposta Ele fala O galo E aí ele não entende O que ele quer dizer Com essa resposta dele Ele tenta explicar assim É porque o galo Teria dado a semente Então o galo Era uma coisa Aleia ali O paradoxo Que ele tinha criado Com a pergunta E fica muito confuso No filme Na verdade Quando o predestinado Fala isso Ele tá fazendo Uma referência A uma filosofia grega Que é o paradoxo Do mentiroso Acredita-se Que existia um filósofo Da cidade de Creta Que queria convencer Um rei De que ele tava Falando a verdade Então ele criou Um paradoxo Ele dizia Que todo cretense É mentiroso Cretense seria Quem é originário Da cidade de Creta Mas aí Se a frase For verdadeira O próprio filósofo Estaria mentindo Só que se a frase Fosse mentirosa O filósofo Estaria falando a verdade Ou seja A gente tem Um paradoxo Sim Porque seria uma frase Que gera a própria Negação dela mesma A questão é Por que que isso Se tornou tão falado Na filosofia Porque Pra resolver esse paradoxo Basta uma coisa Que é a solução Que eles chegam ali Em predestinado Basta uma mudança De perspectiva No caso Da frase Eles falam Que basta uma mudança De perspectiva Da língua Bastava Ele entender ali Que de acordo Com as preposições Que ele usou Na frase Ele estava se referindo Aos outros Cretenses E não a ele mesmo E é a essa conclusão Que o personagem Do Ethan Hawke Precisa chegar Lá em predestinado Ele percebe que Só existe uma forma De que dá o paradoxo Quando ele mudar A perspectiva Que ele tem Dele mesmo Quando ele mudar A perspectiva Que ele tem Do seu papel Na história Porque existem Vários momentos Cruciais Da língua do filme Onde era possível Que ele tivesse Quebrado o paradoxo A questão é que Esses momentos É quando ele Se confronta Com ele mesmo Ele não consegue Enfrentar A versão feminina dele Porque ele se apaixona Por ela Ele não consegue Enfrentar O O eu dele Mais velho Que era o terrorista E fazer uma ação Que fosse diferente Da qual ele já esperava Que ele estaria fazendo Então assim Nossa Não Mas tá certo Tá certo? Tá certo É porque é confuso Então é isso A única solução Pra ele Quebrar O paradoxo Seria Ele conseguir mudar A noção A perspectiva Que ele tem Dele mesmo E quando a gente Olha pra Dark É o que Jonas Tem que fazer Que ele não Está conseguindo Até quando ele Tá velho Sendo o Adam Ele não sai Da perspectiva Que ele É ele mesmo E ele não consegue Não Amar a Marta Não matar a Marta Não influenciar Seu pai E se suicidar Enfim Tudo que ele cria E é uma perspectiva Muito difícil Porque é assim Quebrar essa perspectiva Quer dizer Você não pode agir Como você mesma Agiria Só que quando você Tenta fugir Você tá fugindo De você mesmo De você mesmo Da forma como você Fugiria Como você fugiria Então assim E aí o mais louco De tudo E é aqui que eu insisto Muito no ponto Pra gente ir fechando De que eu não acho Que dá pra falar Que copiou Porque assim Dark tá se inspirando No predestinado Só que tá pegando Um conceito Que não existe De predestinado Que existe Da filosofia Que existe Em vários paradoxos Teóricos E tá ampliando Pra uma coisa Muito maior Porque cada vez mais A gente repete isso Em todo vídeo A gente vê que Quem de verdade Tá preso nesse paradoxo Quem vai ter que mudar A perspectiva Não é o Jonas É todo mundo É todo mundo É a gente É a cidade inteira É a gente É a gente É a gente É todo mundo É todo mundo Então gente Que discussão Complicada Mas gostosa Sabe Divertida Divertida Que é Fuzir a cabeça Com isso Bom Mas é isso Gente Se você gosta De obras de viagem No tempo Deixa aqui nos comentários Se você tem mais sugestões De vídeos Desse tema A gente quer falar De outros filmes Que a gente gosta Também Então deixa aí As indicações E fica de olho Porque a gente Ainda vai lançar Mais vídeos A gente fez um ranking De sofrimento Dos personagens Que eu ia falar Que tá bom Mas tá sofrendo Tá do mal Tá do mal Tá do mal Então fica na guarda Gente Que Dark não acabou E até a próxima E tchau